O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô. O Pai é ferrou, a ferrou, é que diz, mas tu iô.